Há alguns tempos atrás eu lancei um vídeo falando sobre livros antigos que eu tinha muita vontade de ler, porém eram bem difíceis de serem encontrados. Eis que eu encontro por aqui o Michel, que se tornou um amigo, a gente começou a conversar e ele falou que tinha alguns exemplares que ele poderia fazer uma troca comigo. Eis então que eu tenho acesso a diversas obras muito interessantes que com toda certeza serão criticadas por aqui. Hoje eu vou criticar um livro muito antigo, lá dos anos 70, mais precisamente, 1977, com uma adaptação para filme e que com toda certeza é um livro daqueles bem raros e de um terror que é difícil esquecer. Vou contar para vocês o que eu achei sobre essa obra-prima, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom livro de terror e suspense. Tudo bem pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro A Sentinela, do Jeffrey Convitz, livro esse escrito em 1977. Com toda certeza é um dos livros de terror mais antigos que eu tenho aqui na minha estante e livro este que eu tinha muita curiosidade para ler há muito tempo. Esse livro tem essa capa bem sinistra aqui com esse senhor parado numa janela, senhor esse muito estranho, que parece ser um padre e é de fato um padre. Aqui nessa história a gente conhece a protagonista Ellison, que é uma modelo que mora em Nova York com seu namorado Michael e ela decide alugar um apartamento sozinha, afinal ela quer ter um pouco mais de flexibilidade na sua vida, ela está achando que de certa forma não é o momento para ela casar, então ela pretende apenas ficar em casas separadas e eis que ela acha um anúncio nos jornais muito atrativo de um apartamento num lugar que é meio distante. Eis então que ela vai ver esse local, já começa a se apaixonar pelo lugar, mesmo que ele seja um edifício meio antigo, meio diferentão, ela acaba gostando da decoração, gostando do espaço, do tamanho do ambiente e ela decide locar aquele lugar. Só que de imediato a locatária do imóvel conta para ela que há algumas estranhezas por ali. O lugar é seguro, não tem nenhum risco de violência, só que há um senhor na última janela que fica a todo momento olhando para a rua e esse senhor é um padre cego, então ele fica literalmente o tempo todo por ali e para que ela não se assuste, essa locatária já conta isso. Ela vê isso mais como uma peculiaridade, decide se mudar da mesma forma e quando ela chega lá, algumas outras coisas sinistras começam a ocorrer. Primeiro ela acaba conhecendo os moradores daquele prédio que são completamente estranhos. De imediato ela conhece um senhor que bate em sua porta, um senhor bem velho, baixinho e que está junto com um gato que é a Jezebel e com um passarinho que é o Mortimer. E eles começam a conversar, ela acha meio estranho a chegada daquele cara de imediato, mas ele fica ali sentado no sofá contando várias histórias antigas, a gata olhando para ela com uma cara estranha, o passarinho que fica fazendo alguns barulhos também muito atípicos. Depois de muita e muita conversação ela consegue mandar aquele senhor embora e antes de sair ele deixa um retrato na mesa, retrato muito pequenininho e retrato de si próprio. Além disso ela acaba meio que tentando conhecer outros vizinhos e entrando no apartamento de duas mulheres que são casadas, mulheres essas que de imediato conversam com ela, por mais que mantenham uma certa distância, até mesmo uma certa antipatia, só que em determinado momento elas começam a ter atos um pouco sensuais ali na frente dela mesma sem nenhuma explicação. Por mais que ela esteja no mundo da moda do New York, ela se apresenta como uma personagem muito puritana, então todas essas coisas a deixam assombrada. Ela também tem um histórico familiar meio complicado em relação ao seu pai que acabou de falecer, isso também é um dos motivos que a faz se mudar, que ela está no processo do luto. No início do livro ela está voltando inclusive do enterro do seu patriarca e ela chega ali e muitas coisas acabam lembrando o falecimento dele, acabam lembrando algumas coisas que ela tinha em relação ao seu pai que não era uma relação muito boa e ela começa a se perturbar cada vez mais com barulhos que ficam em cima do seu apartamento, barulhos inclusive que vêm de um suposto apartamento que não tem ninguém. Então isso deixa tudo mais estranho ainda. Tudo isso é levado pelo fato de que passado a morar naquele lugar, ela começa a ter algumas sensações físicas estranhas, ela começa a ter tonturas, ela começa a ter desmaios, dores de cabeça muito fortes e tudo isso ela imagina que seja por influência dos seus vizinhos, por influência dessa mudança ou talvez até mesmo do seu relacionamento. Eis que nós como leitores temos algumas outras informações que a nossa personagem principal não tem, uma delas é que logo no início de toda a história, no seu epílogo, uma pessoa acaba anotando o nome completo da nossa personagem principal numa espécie de dossiê. Então ela está meio que de sobreaviso de alguma coisa. Aliado a isto, o seu namorado Michael enfrenta uma espécie de investigação de um detetive que inclusive é muito insistente sobre um caso de suicídio que o detetive imagina que seja de assassinato da ex-mulher do Michael. Então tem diversas histórias cerceando essa trama. Eu não assisti esse filme A Sentinela dos Malditos, ainda bem, inclusive eu nem vi a capa direito, eu vou dizer para vocês que não procurem, porque a capa, de certa forma, tem um spoiler por ali, porque esse livro é muito cheio de suspense, ele é impregnado em todas as páginas. A todo momento o Jeffrey Convitz deixou essa sensação de que eu como leitor estava sendo enganado, de que as coisas estavam ali na minha cara, bastava com que eu prestasse um pouco mais de atenção para eu entender qual era o plot dessa história, e tudo leva a becos sem saída. As pessoas que a protagonista conhece não existem, ou desaparecem, há essas estranhezas dos vizinhos que nunca são violentos, nunca são perigos para ela de fato, mas ao mesmo tempo deixam aquele climinha de que alguma coisa está acontecendo, e que talvez eles acabem voltando de madrugada para fazer algo. Eu já vi muitos livros de terror que inclusive tem esse mesmo plot, inclusive em diversos momentos eu lembrei do livro Wink Lino, do Roland Topper, que tem uma capa parecida, se eu não me engano ela é quase do mesmo ano, e que tem uma história parecida, com apartamentos, com vizinhos estranhos. Eu pensei, será que é o mesmo plot? O que está acontecendo? Mas eu vou dizer para vocês que caso você não tenha visto o filme, o plot é algo completamente diferente. Eu não esperava, foi muito rápido inclusive, isso é uma crítica que eu tenho ao livro, mas eu tive que dar uma relida para que eu entendesse de fato o que havia ocorrido. Eu esperava um livro de terror que me deixasse extremamente assustado, vou dizer para vocês que não é isso que acontece aqui. Ele é um livro que me deixou muito instigado. Porém, quando chega a solução de todo esse mistério, um livro de quase 250 páginas, tudo é solucionado em apenas 3 páginas. Então é aquele clímax muito corrido, por isso que eu falei para vocês que eu tive que reler mais uma vez uma parte desse final para que eu conseguisse encaixar as pecinhas. Não há peça desencaixada, mas eu acredito que poderia ser muito melhor se fosse muito mais esmiuçado. Há outros dois livros que são continuação, isso aqui é uma trilogia, o outro, se eu não me engano, é A Guardiã e O Apocalipse. Livros esses que nunca foram traduzidos para o Brasil, mas pelas críticas que eu li nos sites americanos, são livros não tão bons assim e que acabam repetindo essa mesma fórmula até a exaustão. Porque depois que você sabe o plot da história, não vai ter muito segredo, não vai ter muito para onde fugir se essa história vai se repetir. Então não me deixou enxigado para ler a continuação de toda essa trama. Mas vou dizer para vocês que com toda certeza valeu muito a pena. Eu vi algumas sinopses dizendo que esse livro poderia estar figurando entre os clássicos do gênero, como a profecia do Seltzer, ou até mesmo o exorcismo do Blair. Eu não acho esse livro tão pesado assim, não foi algo que me assustou, mas com toda certeza é um livro que tem sua relevância e que algum editor aí deveria relançar para que as pessoas tirassem suas próprias conclusões e não ficasse uma obra tão nichada assim. Afinal, é um livro de qualidade superior a muito lançamento que tem por aí e é cobrado um valor muito absurdo. Então finalizo a minha crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui e agradecendo aos novos inscritos que estão chegando, inclusive chegou um inscrito através desse livro que eu encontrei no ônibus. Seja muito bem-vindo e com toda certeza a gente vai ter crítica de livro antigo, livro novo e tudo o que a literatura nos trouxer. Mas principalmente sempre literatura de terror com muita qualidade.